Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Agora, flec. Flec é uma gíria para filme, ok? Então, você pode achar flec sendo como filme. Agora, flecs, filmes, filmes na rede. Agora, esse som de x é o mesmo som do X, x. Então, flex, flex, vira Netflix, Netflix, ok? Lembrando que, ó, esse som do i, ele é um som curtinho, não é flex, tá? É flex, 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 Netflix, 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 beleza? Se você curtiu, dá um joinha, compartilhe, se inscreva no canal, faça o que você bem entender, se você quiser compartilhar com seus amigos também, vai ser muito legal. E não se esquece de dar uma olhadinha aqui no nosso Guia de Pronúncia, beleza? Um beijo, até mais.